Promoções e mais promoções na Mega Sonho Colchões para garantir o seu sono tranquilo. São lançamentos especiais, peças exclusivas e descontos imperdíveis. Sono tranquilo, conforto, bem-estar. A cama e o colchão são fundamentais na qualidade de vida. E na Mega Sonho, colchões Castor D45 e D33 com 27 centímetros de altura. Exclusividade nos showrooms da Mega Sonho Colchões, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Tá chegando pra gente Castor, o de espuma com 27 centímetros de altura. É assim, ele é muito bonito. O tecido de malha dele, do tampa, é assim, super diferente do que a Castor já tinha oferecido antes pra gente. Então, assim, é uma novidade aqui no mercado das duas lojas. Só aqui que encontra. Esse de 27 centímetros só nas duas lojas de Americana e Santa Bárbara. Destaque ainda para os conjuntos de molas ensacadas com promoção em todas as medidas. O colchão casal padrão 1,38 por 1,88 mais box, por exemplo, sai por apenas 10 vezes de R$ 99,90. Promoção imbatível Mega Sonho Colchões. Promoção imbatível Mega Sonho Colchões.